Não existe um sistema patriarcal misógeno que agride mulheres negras na periferia e o outro que agride travestis nas esquinas de prostituição e o outro que agride as mulheres do campo e o outro que agride as mulheres indígenas. É a mesma estrutura agredindo e violentando a diversidade de mulheres e eu acho que nós precisamos olhar para aquilo que nos separa em determinados momentos como algo que nos potencializa. É a falta de compreensão por parte dos agentes políticos de que existe uma desigualdade de gênero. Eles não negam porque eles desconhecem os dados, porque eles não veem o cenário. Eles negam porque ao negarem, ao fingirem que isso não está acontecendo, eles não precisam se comprometer em lutar ao lado dessas bandeiras e desses grupos que se organizam para a inclusão das mulheres nos mais diversos espaços da sociedade. Ainda que as demandas sejam diferentes pelos demarcadores dos nossos corpos, então uma mulher negra cisgênera, outra mulher negra transexual, outra branca transexual, é indígena, tem deficiência, é do campo, é mãe solo, são realidades que trazem particularidades de violência, de dilemas, de problemas diferentes, mas que o algoz é o mesmo. As estruturas querem que a gente use esses demarcadores para nos separar. E eu acho que a gente tem que ser mais estratégica, mais inteligente. A minha história não é igual à sua, a sua história não é igual à da sua mãe, a da sua mãe não é igual à da sua avó. Mas em muitos momentos essas histórias se repetem, essas histórias se encontram e elas não precisam ser iguais para que a gente se reconheça, para que a gente se identifique, para que a gente se organize, para que a gente se una e cobre o poder público e coloque cada vez mais de nós naquele lugar para fazer com que aquilo funcione junto com a sociedade, pela nossa vida, pelo nosso bem viver e por uma sociedade que nos caiba. Eu não fui apenas mulher, eu fui mulher em espaço de poder. Eu fui mulher tendo que socorrer outras mulheres. Óbvio que esses últimos quatro anos de governo Bolsonaro não se compara a toda a trajetória de dor, de perda, de abandono, de humilhação, de violência, a qual o meu corpo e o corpo das minhas são submetidos todos os dias no Brasil, com ou sem Bolsonaro. Mas é claro que com Bolsonaro toda essa violência é ainda pior. Toda essa escala de miséria, ela toma uma proporção, assim, assustadora. E foi isso que nós presenciamos durante esses quatro anos. Mas sem abandonar o que nós precisamos de fato no Brasil, que é o resgate da cidadania de todas essas mulheres que não passaram de deixar de ser cidadã apenas no governo Bolsonaro. Eu acho que incluí-las no mercado de trabalho geram autonomia, gera direito à moradia, à comida na mesa. Sem sombra de dúvida, nós precisamos de proteção. A inclusão dessas mulheres nos programas de proteção às vítimas de violência. A legislação tem que nascer para defender a vida das mulheres trans e travestis no Brasil, que é o primeiro país do mundo que ainda mata essa população. E mata com os piores requintes de brutalidade. São crimes que nós temos meninas que tenham seus corações arrancados. É disso que nós estamos falando. Se elas estiverem vivas e protegidas e conseguirem trabalhar, nós vamos conseguir encaminhar com as próximas demandas. Todas as lutas que nós travamos hoje na sociedade em prol da emancipação dos mais diversos grupos oprimidos, ela só será possível se for feita e consolidada através da coletividade. Até porque não somos nós mesmas que nos aprisionamos nos lugares de mazelas, nos lugares de sofrimentos, de negação. São essas estruturas que, na sua grande maioria, são controladas, dominadas por homens brancos, mais velhos e assim sucessivamente. Todos precisam compreender aonde eu corroboro com essas violências, aonde eu atuo para perpetuar esse tipo de desigualdade. Nós não revolucionaremos o mundo se só as mulheres lutarem, se só os negros lutarem ou assim sucessivamente. Eu acho que a data foi banalizada. Ah, é o dia que o marido vai levantar e fazer o café e deixar a flor e deixar o bombom. E durante todos os outros dias do ano ele vai ser grosseiro, estúpido, não vai ajudar aquela mulher com nenhuma das tarefas domésticas, não vai assumir os próprios filhos. Mas no Dia Internacional da Mulher tem toda uma cafonice social que permeia esse universo, que esvazia a importância política desse dia. Essa data tem que simbolizar a resistência das mulheres, essa data tem que simbolizar a organização das mulheres. Ela tem que servir para que a gente possa fazer uma reflexão profunda sobre qual foi a trajetória das mulheres na sociedade, em especial das mulheres negras, das mulheres indígenas e das mulheres transexuais travestis, que são as escórias da categoria de mulher, que são as consideradas não mulheres muitas vezes. Ao se discutir mulheres durante muito tempo, a mulher é a do cabelo liso e dos seios rosados, da pele clara, aquela que é a imagem da santa. A negra não é mulher, a negra é escrava, a negra é a coisa, a negra é o utensílio sexual doméstico. Então é preciso também fazer essa reflexão, é preciso fazer essa análise, porque datas relembram memórias, datas relembram fatos, datas são anexadas ao calendário para que as pessoas não se esqueçam da luta que está por trás daquela data, mas agora a gente não pode desprezar a luta que está por trás daquela data. E quem sabe no dia 8 de março a gente não pudesse ver, por exemplo, de vez ganhar flores, a gente não ganhasse um pacotão de políticas públicas que atendessem as necessidades e as demandas dos mais diversos tipos de mulheres. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.